Você quer morar encostado do Clube União? Então, não perca essa oportunidade de imóvel na rua Itajaí, perto da Praça da Incol, ao lado do União, é só você atravessar a rua. São três dormitórios, sendo uma suíte, dependência de empregado, enfim. Aquela planta completa de imóvel, com peças amplas, é simplesmente um grande achado, pessoal. O imóvel tem churrasqueira, tem lareira, e é como se você estivesse morando em uma casa. Todo com aquele piso de madeira, que hoje é uma tendência muito forte no mercado imobiliário, e que você vai também poder ter três vagas de garagem individuais. Isso é simplesmente uma raridade. Três vagas individuais e com um valor extremamente acessível dentro de tudo que este imóvel oferece. Lareira, churrasqueira, perto da Praça da Incol, ao lado do União, onde ele pode ser a extensão da sua casa. Então, é uma grande oportunidade de negócio. Me ligue para que a gente possa fazer uma visita completamente sem compromisso, mas para que você possa ter essa oportunidade de conhecer esse imóvel. E também, se você quiser avaliar o seu imóvel, eu também sou avaliadora de imóveis, e posso avaliar o seu imóvel sem custo nenhum. O meu telefone de contato está aí embaixo, para que você me ligue e a gente possa fazer essa visita. Até a próxima semana!